No quarto, tudo ainda está do mesmo jeito. As roupas, diplomas e os livros que Edgar usou na faculdade e agora usava como advogado. A carreira, ainda precoce, foi interrompida no dia 26 de janeiro deste ano. As imagens não mostram com nitidez, mas é possível ver o carro que atropela o rapaz. Edgar morava no Jardim Real, que é esse bairro que fica bem atrás aqui de onde nós estamos. E praticamente todos os dias fazia exatamente esse trajeto, a pé. Porque ele precisava pegar um ônibus do outro lado da GO 060, que é essa rodovia que nós estamos agora. Movimento é intenso o dia todo. E para atravessar aqui, tem que se arriscar. Não tem faixa de pedestres, não tem passarela aqui próxima. A única fica bem lá à frente, muito distante. Edgar ainda tentou atravessar essa outra pista no dia em que foi atropelado. O carro que atingiu o jovem passava exatamente nesse trecho. Ele não conseguiu chegar do outro lado para pegar um ônibus, bem ali naquele ponto. A velocidade máxima permitida nesse trecho da rodovia é de 60 km por hora. Repare que logo após a batida, o motorista reduz a velocidade e para para prestar socorro. O teste do bafômetro apontou que ele não estava alcoolizado. Apesar disso, a mãe da vítima acredita que o condutor do carro estava em velocidade acima da permitida. Foi uma pancada muito forte. Ele foi realmente o carro que atropelou ele. Ele estava correndo muito, porque se fosse a 60 km por hora, não foi do jeito que foi, não. Ele acabou com ele, machucou ele todo, 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 todo. Rose conta que o inquérito sobre o acidente do filho ainda não foi concluído. Ela disse que foi informada na delegacia que as investigações seguem uma ordem cronológica. Com todo respeito, porque eu sei que do outro lado tem uma mãe que deve estar despedaçada igual eu. Aquele acidente que teve lá no viaduto da T63 já foi concluído, tem um mês e pouco. O meu vai fazer cinco meses, eu quero que ele conclua. Porque eu preciso provar que a velocidade que esse motorista estava era mais de 60. Rose já tinha perdido um filho de oito anos por afogamento. A morte de Edgar trouxe um vazio ainda maior para essa mãe. Resta agora lutar por justiça. Me mutilaram, tiraram um pedaço de mim e me soltou. Você entendeu? É muito triste, é muito doloroso, está sendo difícil demais para mim suportar tudo isso. Então eu preciso ir passando essas fases, né? Meu filho era do bem, era um filho amado, querido, tinha o sonho de ser juiz de direito. O sonho, o grande sonho dele. E eu peço, eu peço providência, eu não posso ficar assim. Porque a pessoa que fez isso deve estar levando a vida dele normal, porque nunca sequer veio procurar. Às vezes pode pensar, não, eu estou com medo da família. Não, eu sou do bem. Nunca veio procurar para falar, a senhora está viva, a senhora morreu, como que a senhora está... Não, eu sou do bem. Obrigado.